Oiê, voltei, voltei, trabalho finalizado por aqui e queria ter um papinho agora com vocês, até porque não é só sobre trabalho, não é só sobre foto bonita, não é só sobre public post que eu falo aqui, apesar de fazer parte sim do meu dia a dia, tudo isso, eu sempre tenho falado com vocês sobre autocuidado, sobre saúde, principalmente depois do câncer que eu tive e principalmente depois dessa pandemia. Bom, esse final de semana eu fiquei muito reflexiva, enfim, é muito difícil digerir, é muito difícil não se sensibilizar com 500 mil vidas que se foram por conta da Covid. No início do ano eu perdi pessoas muito, muito próximas pra Covid e agora eu também tô com uma mãe de uma amiga minha, a Mário Oliva, que fez chiquititas comigo, a tia Silvia, que pra mim é como se fosse da família mesmo. Ela tá com Covid, foi internada e esse final de semana ela acabou sendo entubada. Então, vim pedir orações pra tia Silvia, vim pedir energias positivas, enfim, no que você acreditar e puder emanar, te agradeço muito. E também vim alertar a todos vocês pra se cuidarem, por favor, a pandemia ainda não acabou, vamos continuar usando máscara sim, pra nossa proteção e pra proteção de todo mundo, tá? É isso. Vim aqui dar um beijo pra vocês, dizer que não tá fácil por aqui, eu imagino que não deva estar fácil pra muitas famílias também, mas juntos a gente sai dessa. Beijo, boa noite.